Ai meu Deus, o Diário tá com 3 pontos na minha frente! Aí, se você tomar outro N.C. aí, ah não, nem dá também, mesmo se você tomar outro N.C. e eu ganhar, eu não chego em você. Não, se ele terminar em terceiro e eu ir primeiro, eu ganho. É, eu já vou ficar em terceiro, não tem mais o que acontecer na vida. Eu já tô em último desde sempre, então... Agora é você, vocês dois, vai tomar... Motinha de novo? Eu odeio jogar assim, é, motinha. Ah, não é super, não é super, é super. Ah, beleza, ponto a ponto. Não, se o 7C ganhar, eu tomar N.C., você ganha de mim. Não, tem que tomar dois N.C. e eu ganhar duas. É a última? Essa é a última corrida, não tem mais como acontecer nada desse tipo. Ah, é, então você tem ganhar, é. Não, mas agora é 14 pontos que eu tava ganhando. Ele tem que ganhar e você tomar um N.C. É, essa playlist tudo é possível, meus amigos. Do jeito que eles cês tão te ajudandinho, bonitinho. Mas essa corrida eu não consegui, não, terminar, não. Não? É difícil. É. Ah, my God. Eu só busco, então. Ué, por que que eu tô no carro preto? Tá de look. Às vezes ele muda a corrida, a corrida. Tá de look. Tô de carro preto. Eu tô de carro roxo. Puta, isso aqui é zica do Sol 7. Eita, porra. O Colón tá de roxo. Eita, coisa de cigano. Não, eu tô de roxo, cuidado. Tô de roxo. Tô de roxo. Tô de look. Tô de roxo. Ah, não. Pra quê, Colón? Ah. Tô com o roxo no peruado. Ai, eu tô com o 7. Meu trabalho é só que o Sol 7 não ganha, então eu vou ficar batendo nele. Nossa, o Colón me fudeu muito. Eita, desconectou meu controle. Quem saiu girando? Tô vivo, tô vivo. Meu Deus, Colón. Nossa, eu caí da ponte. Não acredito. Não, meu negócio era fuder. Ai, eu caí da ponte. Eu também, eu tive que resetar. Ai, eu também tive que resetar. Ai, meu Deus. Eu tô te vendo aí. É, o negócio é me fuder. É o último. Ah, até muitozão. Sai, meu Deus. O negócio é me fuder. Caralho. Tudo bem que eu errei o pulo aqui, mano. Tá valendo. Tô de pegar, né? Tô de pegar, né? Você destruiu o meu carro, maluco. Tô de pegar, né? Nossa, flyou ou não? Ai, carro preto. Oi, carro preto sou eu. Por que que tô no preto? É loop? Esse aqui foi louco. Nossa, esse loop aqui é maluco. Esse loop é muito louco. Aqui vamo. Terceirinho. Tô vivo. Tô vivo. Cadê o azulzinho? Caralho, velho. Por que que tu conversas essas coisas comigo, cara? Eu caí em cima da porra do prédio, velho. Olha só com você. Essa playlist aconteceu muita coisa que era pra acontecer com você, mas aconteceu comigo. Por isso que eu tô me sentindo com você. Ai, Lugero. Ica. Não fiz nada. Caralho. Droga, velho. Nossa, eu vou pegar eles lá. Só acontece comigo essas porra, velho. Tive que tentar ultrapassar o Lugero. Por segundo, produção. Quantos? Gente. Terceiro ainda. Caraca, hein? Foi o que me passou, velho. Vandep, garoto. É, moleque. Olha meu carro, meu Deus. Olha aonde eu tô indo. Olha aonde eu tô indo. Olha aonde eu vou cair. Parabéns, velho. Só acontece que sou sério. Nossa, eu fui parar em São Gonçalo aqui, velho. É, eu vi. Caralho, eu tô em Itaboraí, então, se você tá em São Gonçalo. Colono quer ti. Fala comigo, Colono. É, o Colono tá em live e não fala uma palavra. É tão competitivo. Ah, vai tomar no teu flu. Ah, meu Deus. Não, não pode. Não, não. Eu tinha 15 segundos. Eu tinha 15 segundos. 15 segundos. Dá tempo. Ai, meu Deus. Tô chegando. Vai estar precisando no Colono. Chega aí, então. Ah, já era. Eu tinha que terminar em segundo. Ai, ai. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Que foder. Puta, não consegui. Vai aqui. Onde é, foda? Ah, eu não sei. Não vejo. Não consigo terminar. Não consigo terminar. Não consigo terminar. Não consigo terminar. Ai, meu Deus. Tem que pegar uma rampa. Eu não sei qual o critério de desempate do jogo. Eu ganhei mais vitórias. Ei, ganhei. Mano, eu não consigo terminar. Eu não consigo terminar. Caralho. Olha ali o resto. Quer falar que isso acontece? Mano, sério. Não acontece só com você, seu 7. E essa playlist foi a prova, mano. Essa playlist deu muita coisa errada comigo em todas as corridas. Olha o seu 7. Olha o seu 7. Olha o seu 7. Vai no rapinho, seu 7. Vai no rapinho. Se 7, tá basquete, seu 7. Não. É basquete, seu 7. Rapidão. Terminei em quarto. Só caí dentro. Só caí dentro. Só caí no buraco, seu 7. O que vai, maluco? O que vai, maluco? O que vai, maluco? Vai cair só pro lado, né? Não era desse lado, né? Caralho. Só eu, mano. Só eu consigo fazer coisas. Ninguém tem essa especialidade. Oh, meu Deus. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. No game é DR, US, ER, EW. Não tem. Só eu tenho essa capacidade, velho. Puta que pariu. Foi muito engraçado, viu isso de cima, tá ligado? A gente falou, foda-se. Vou pra cá, velho. Aqui, por aqui. Eu vou morrer, cara. Ele tinha 15 segundos pra subir numa rampinha. Ele se jogou do outro lado e do outro lado. Mano, eu tô chorando. Tô cheio de lágrima aqui, velho. Eu tô com o cu, velho. Na moral, vai dar o cu, cara. Foi muito ruim. Eu sou muito ruim, velho. Muito ruim. Olha, eu fiquei mais perto do japa. Ficou mais perto do japa que do... Como isso? Isso é roubo! Isso é roubo! Eita! Ah... Patato, 120 e quanto? 120 e quanto, velho? 122. Mas isso é quem tá em primeiro. Tem uma diferença. Quem ficou em primeiro fui eu. Pariu. Olha o opusice. Olha só o título de quem é. Olha o título de quem é. Se pá, ele dá pra quem fez mais primeiro lugar. Solsetio e Solsetio. Caralho, velho. É muito ridículo, né, cara? Eu tava vendo pelo ângulo de cima, velho. Eu tava vendo pelo ângulo de cima. Ah, mas você tem que ver o que aconteceu comigo também no final, velho. Essa playlist foi uma das mais engraçadas. Porque deu muita merda comigo e com o Solsetio essa playlist inteira. Não, todo mundo levou o NC, velho. Então, eu vou ver o que aconteceu. Então, eu vou ver. Eu vou ver. É muito interessante. Eu vou ver.